Uma equipa da Polícia Francesa chegou esta segunda-feira à Ucrânia para ajudar as autoridades locais na investigação dos alegados crimes de guerra cometidos pela Rússia. Este é o grupo de peritos da Polícia Militarizada Francesa que foi destacado para a Ucrânia. Segundo o embaixador francês Etienne de Poisson, os 15 elementos têm como missão ajudar nas investigações dos alegados crimes de guerra cometidos pelas tropas russas nos arredores de Kiev. A comitiva é composta por peritos em cenas de crimes e em identificação de vítimas e ainda por dois médicos forenses que vão dar apoio nas perícias médico-legais. França tornou-se assim o primeiro país a prestar auxílio nesta investigação aos massacres perpetrados em torno da capital ucraniana, fortemente condenados pelo Ocidente. Desde Butcha a Borodyanka foram descobertos centenas de cadáveres de civis em vales comuns e nas ruas, com sinais de tortura e de fuzilamento à queima-roupa. De acordo com as autoridades ucranianas, mais de 1.200 pessoas foram encontradas sem vida na região de Kiev. O Kremlin continua a negar responsabilidades por estes atos e diz ter provas de que as imagens divulgadas pela Ucrânia não passam de uma encenação, mas até agora nenhuma foi apresentada. A Procuradoria-Geral da Ucrânia já revelou que foram abertas mais de 5.600 investigações por alegados crimes de guerra cometidos no país e adiantou ainda que até agora foram identificados 500 criminosos russos.